Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Ideias de Hawaii. O vídeo de hoje é uma pintura no livro Floresta Encantada. Se você já gostou da ideia, deixe seu gostei. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Lembre-se de ativar as notificações. Então, bora assistir! Moça! Ganhei meu brinco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!